A vida é uma jornada que você pode planejar. Seu futuro depende de suas escolhas. Processo Seletivo FOP para o segundo semestre de 2011. Inscrições abertas para a prova de aptidão específica de artes cênicas até 20 de junho pelo site www.fop.br. Demais cursos, a inscrição é feita via Sisu. Processo Seletivo FOP 2011. Você na direção do sucesso.